No processo de fortalecimento do elenco do Flamengo, passa contratações na janela que vai se abrir no meio do ano, que aliás é a mais importante, mais importante também para a contratação de clubes europeus. E já tem nomes na lista do Flamengo para eventuais negociações. Fala galera, rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é tão rápido, papum! E deu! Doeu? Não. Nunca dói. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom, galera, como já havíamos noticiado na semana passada, Dorival Júnior esteve presente no jogo do Flamengo contra o Palestino, também irá assistir o jogo contra o São Paulo e Palmeiras. Qual o objetivo? Dar um pente fino, ali mais nomes para a lista dos convocados para disputar a Copa América. Um jogador que estreou pelo Flamengo essa semana e que já entra na mira de Dorival Júnior, segundo, inclusive, a ESPN, é Léo Ortiz. Até então considerado reserva. Na minha opinião, chega a ser até um insulto chamar Léo Ortiz de reserva, não é verdade? A liderança que esse jogador exerce e dentro de campo, sendo tão decisivo nas suas funções, tanto de zagueiro quanto no ataque, fazem com que o jogador seja visto como uma peça importantíssima dentro do elenco. E, claro, Dorival Júnior vai perder uma oportunidade dessa? Claro que não vai perder oportunidade, né? A gente só lamenta porque, pô, acabou de estrear, Dorival! Os aspectos são positivos para o lado do jogador. Vestir a amarelinha é sempre o sonho de todo atleta. Negativo é para nós. Aumenta a dor de cabeça. Oxa vida! Ai, ai, ai. Bom, galera, seguindo com as notícias sem folga, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde de ontem no Ninho do Urubu, com foco agora na estreia do Campeonato Brasileiro, que será no domingo diante do Atlético Goianiense. Como de costume, os atletas que foram titular na partida contra o Palestino ficaram somente na academia fazendo trabalho regenerativo. Os demais foram a campo sob o comando de Tite, inclusive o novo reforço do Flamengo, o Carlinhos participou da atividade e deve ser relacionado para esse confronto. É, amigos, não tem jeito. Agora se inicia mais um desafio na vida do Flamengo. Pois é. Domingo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo fará a estreia no Campeonato Brasileiro. Aí já começam as problemáticas. A Ju comentou, Carlinhos deve aparecer já na escalação, tanto de titular ou de reserva. A possibilidade, inclusive, de estreia dentro de campo é muito grande. Até porque Pedro apresentou na partida contra o Palestino problemas respiratórios. Acho que ele estava gripado, é isso? Sim, gripado. Pois é. E não melhorou ainda, então é dúvida. Agora o que mais me deixou preocupado é Varela. Varela vem sentindo a sequência de jogos e pode ser poupado já na estreia do campeonato. Por que preocupado? Quem será escalado na posição? Será que nós vamos ter que improvisar já? Porque Flamengo fez tantas investidas no mercado, buscou tantas posições. A gente já falou sobre esse tema aqui no canal. Não temos um lateral reserva para o lugar. Será que nem na base a gente acha? A impressão que passa é que no Flamengo nem sempre, nem sempre não, né? Nunca tudo pode estar perfeito. Sempre tem que ter um problema em alguma posição. Seja ela na volância, na zaga, lateral esquerda. Agora é a lateral direita que já vem esse problema desde o ano passado, né? Verdade, Ju. E o pior, né? Se for no improviso como fez no jogo contra o Palestino, me preocupa e preocupa muito porque, de verdade, o Vinha vem entrando e não vem correspondendo dentro de campo, não, amigos. E o jogo contra o Atlético Goianiense é correria. É correria. Bom, galera, seguindo com as notícias, elogiado internamente, o Gerson tem evoluído muito bem na recuperação desde a sua cirurgia. E, como já havíamos mencionado aqui no canal, o retorno do jogador aos gramados pode ser antecipado. Gerson não sente mais dores e já treina com o grupo e também com bola há mais ou menos uma semana. E segundo informações da jornalista Raiza Simplício, o volante pode voltar aos gramados entre 10 e 15 dias. Ou seja, caso essa expectativa se cumpra, o Gerson retorna, ficará à disposição no dia 28 de abril, na partida diante do Botafogo. Bom, duas coisas. Primeiro, feliz aqui pela recuperação do Gerson, que realmente chegou a ser espantosa, porque ele superou o prazo que tinha inicialmente sido dado para ele retornar aos gramados, a treinamento, a recuperação física. Segundo, acabou a moleza agora, né, filhão? Vamos entrar em campo e jogar a bola que a gente precisa de você, né, Ju? Precisamos muito, hein, Coringa? Assim somos! Continuando com as notícias, galera, no planejamento do Flamengo está a contratação de algumas peças nessa próxima janela de meio de ano. A gente também sabe que investidas virão. Até porque a gente, a torta e direita, fala sobre alguns jogadores do Flamengo que são alvo de clubes do exterior. O Flamengo, dentro do processo das metas financeiras estabelecidas, e a gente sabe que isso é levado muito a sério por essa diretoria, tem que fazer em vendas de jogadores 103 milhões de reais. Assim, alguns nomes são colocados no pedestal. Por quê? Investida de clubes já ocorreram. Quem são eles? Lohan, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Wesley e Igor Jesus. Ou seja, amigos, podemos ter perca de algum desses jogadores para o mercado internacional na janela de meio de ano. Está na prateleira e o Mengão pretende negociar. É uma pena, né? A gente quer sempre aproveitar um pouquinho mais do jogador dentro do Flamengo, mas a gente sabe que o Mengão funciona assim, né? É uma vitrine desses jovens, desses grandes talentos para o mundo afora. Não tem jeito. E só colocando como mais certeza, todos esses cinco que foram mencionados já receberam investida de clubes europeus. Beleza? Bom, galera, seguindo com as notícias, na quarta-feira o Flamengo venceu o Palestino e assumiu a liderança do Grupo E na Libertadores. Porém, essa liderança aí não durou muito tempo, né? Isso porque ontem o Bolívar venceu o Milionários em La Paz por 3x2. Bora ver como que está a classificação do Grupo E, o Grupo do Mengão? Em primeiro está o Bolívar com 6 pontos, em segundo o Flamengo com 4, em terceiro o Milionários com 1 e em quarto o Palestino sem nenhum ponto. Analisando a situação do grupo, o próximo jogo Milionários e Palestino seria interessantíssimo um empate. Eu assisti, nós assistimos o jogo do Bolívar contra o Milionários ontem. Galera, não tinha 10 minutos de jogo, já estava 2x0 para o Bolívar. É uma correria muito grande que os caras aprontam. O Flamengo tem que entrar muito preparado nesse jogo para não ser surpreendido. De verdade, chega a ser assustador. O time toca a bola bem, o time é organizado e a favor deles ainda tem a abençoada altitude. Que pesou, inclusive, para o Milionários que joga na altitude. Complicado, não? Muito complicado. A gente vê como o time do Bolívar joga. Eles não são bobos, é um time muito bom. Tem a altitude a seu favor. O Flamengo tem que chegar muito focado e muito preparado fisicamente para essa partida. Porque senão, amigos, vai ser complicado. Pensando em Flamengo, para mim o resultado ontem deveria ser menos 1 a menos 1. E como saiu expulsões, poderia ter sido umas 5 para cada lado, né? Ah, com certeza. Ah, o juiz saiu que nem um doido catão para todo mundo e deu. Meu Deus, pessoal. Estou vendo que você não serviria para ser juiz. Ah, não. Se fosse para ajudar o Flamengo, eu acho que eu ia complicar a vida dos adversários. Já está se comprometendo. Vamos parar, vamos parar, vai. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe para geral, porque vocês sabem... Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente sexta-feira a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, quem precisar de um apito amigo é só me chamar. Bom dia a todos. Tchau, tchau.